Só o chocolate já enche os olhos de muita gente. Agora imagine essa delícia recheada com a sua fruta regional preferida. O pó, açaí, castanha... Essa combinação deliciosa tem aquecido a venda de ovos de Páscoa no Pará. Acompanhamos a produção nesta fábrica em Belém. A polpa vai para o tacho até chegar ao ponto de doce. O chocolate ao leite é usado na preparação dos ovos, que recebem uma generosa camada de recheio de fruta. Agora é só incrementar com ovinhos e embalar. Os ovos recheados para comer de colher também tem agradado. O público consumidor é mais o paraense mesmo, que reside. Tem gente de fora que já conhece o produto e faz pedidos, a gente manda, envia, ou então vem visitar a cidade nessa época e acaba comprando para levar para encher de lá. E tem gente que é daqui, mora fora, e vem passar o feriado aqui e acaba levando para os amigos. A produção tem sido em média de 70 ovos por dia, um resultado considerado bastante positivo para os tempos de crise. Além do sabor especial, diferente, os preços também têm atraído os consumidores. A questão básica é não perder o cliente. Fundamental para a gente tentar manter esse preço, se não igual ao do ano passado, com reajuste mínimo. O outro diferencial é que o recheio, como vem daqui da região, ele acaba barateando mais o produto também. Nos ovos coloridos, em caixas no formato de cenoura e até em cestas com vários produtos. O sabor regional já é preferência nas encomendas do coelhinho. As pessoas procuram mais o de castanha, que é o que mais tem saída, e esse de cupuaçu. E os com casca rechada de cupuaçu e castanha são os dois que mais saem aqui na loja. E em relação aos presentes, assim, são as cestas. As rosca, biscoito, bala de cupuaçu. No ano, a paraense orgulhosa garantiu as lembrancinhas de Páscoa. Minha irmã está vindo de São Paulo com os amigos e a gente resolveu colocar os bombons esperando todos os amigos que são de fora para conhecer o nosso sabor.